Então, pessoal, estamos de volta para a nossa segunda vídeo-aula semanal de ciências e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Na primeira aula, nós falamos sobre a reprodução assexuada. Então, agora, nesta aula, nós vamos falar sobre o outro tipo. Vocês lembram? Reprodução sexuada. Então, vamos abrir o nosso livro na página 17 e seguiremos até a página 22 falando sobre esse tema. Esse tema é bem longo, então a gente vai trabalhar com bastante calma para a gente compreender bem e vamos dividir entre as aulas aí, que é para a gente acompanhar todo o tema, tá bom? Vamos falar de reprodução sexuada. Na maioria dos animais e em muitas plantas e outros seres vivos que ocorre a reprodução sexuada, são produzidas células reprodutivas. Qual o nome dessas células? Gametas. As gametas se unem e formam uma nova célula. Essa união é chamada fecundação ou fertilização. E a célula formada é chamada zigoto ou célula-ovo. A partir da célula inicial, um novo indivíduo será formado. A maior parte das espécies com reprodução sexuada apresenta separadamente indivíduos do sexo feminino e indivíduos do sexo masculino. O sexo masculino produz o gameta masculino e o sexo feminino produz o gameta feminino. Então vamos lembrar, gente, as células reprodutivas produzidas tanto pelo masculino quanto pelo feminino recebem o nome de gametas. Vamos começar a entender como ocorre a reprodução sexuada em animais. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é conhecido como o óvulo. Observe essa figura abaixo, né? O esquema da reprodução sexuada. Então tá aí cachorrinho, cachorrinha. Aí vem as células, que são os gametas, as células reprodutivas. A masculina é o espermatozoide e a feminina é o óvulo. A fecundação ocorre à medida que o espermatozoide penetra no óvulo. Aí vamos seguir o passo a passo, né? Conforme as setas. Depois da fecundação, aí acaba se tornando a célula passa que se chama zigoto. Aí os zigotos se dividem. Ele começa a se dividir. As células resultantes dos zigotos se dividem. À medida que elas vão se dividindo, elas vão aumentando a sua quantidade. Olha aí. Até tornar o embrião e finalmente um novo ser vivo é formado. Então tudo começa a partir da fecundação. Nos mamíferos, a união do espermatozoide com o óvulo ocorre no interior do sistema genital feminino. Forma-se uma nova célula, que é chamada de zigoto, que origina um novo organismo. Quando os dois gametas se unem, ocorre a fecundação, que dá origem ao zigoto. O zigoto então se divide e origina duas células filhas. Em seguida, o processo se repete e uma série de divisões produz mais células, originando um novo ser vivo. Então é só a gente olhar aqui novamente. Gameta masculino, gameta feminino. A partir da fecundação, elas se formam em zigoto. É justamente quando um deles vai penetrar no ovo. Então ele começa a se dividir, se dividir, aumentando sua quantidade. É uma divisão que multiplica, ó. Entenderam? Uma divisão que se multiplica. Então ele vai se dividindo e a quantidade vai aumentando. Até então chegar o novo organismo. Muito bem. Vamos seguir. A fecundação e o local de desenvolvimento. Nós já vimos, né, que a fecundação ocorre no interior do sistema genital feminino. Então vamos conhecer, vamos falar um pouco mais sobre isso. O encontro de gametas de alguns animais ocorre fora do corpo, ó. Nós acabamos de ouvir aqui que ele acontece no interior do sistema genital feminino. Mas agora nós vemos algo diferente. Alguns animais, né, o encontro de gametas de alguns animais ocorre fora do corpo. Esse tipo de fecundação, chamada fecundação externa, é comum em muitos animais aquáticos, como certos quinidários, peixes e anfíbios, em que o macho e a fêmea lançam seus gametas na água e lá ocorre a fecundação. Olha aí, na reprodução da rantouro, o macho abraça a fêmea que solta óvulos na água. Parte desses óvulos será fecundada pelos estermatozoides liberados pelo macho. Mas tudo isso vai ser fora do corpo, né, na água. Lembra da pergunta inicial lá, se precisava de água para a reprodução? Então, aqui nesse, é um belo exemplo, né, para a gente perceber que nesse caso precisa. Continuando, quando a fecundação é externa, as chances dos gametas se encontrarem é menor. Então, imagine, né, soltos no meio ambiente, liberados no meio ambiente. Mas isso é compensado pela grande quantidade de óvulos produzidos e liberados no ambiente. Então, já para compensar, não é, essa dificuldade que vai ser maior, a quantidade de óvulos já vai ser grande. Aqui na figura do lado, né, a colônia de coral, ela libera, liberando grande quantidade de gametas na água. Essas colônias podem atingir vários metros de extensão e são formadas por diversos indivíduos, com cerca de 2 milímetros cada um. Então, continuando, mesmo assim, né, mesmo com essa quantidade enorme de óvulos, poucos embriões sobrevivem e completam o desenvolvimento, uma vez que ficam expostos aos perigos do ambiente, sem a proteção dos pais. A fêmea do peixe dourado, por exemplo, ela produz cerca de 2 milhões de óvulos na época de reprodução. Então, no entanto, calcula-se que menos de 10 filhotes chegam à fase adulta. Então, nós estamos falando de fecundação externa. Fecundação é justamente quando os gametas, né, o masculino e o feminino vão se encontrar. Agora vamos falar da fecundação interna, que é a forma mais comum em animais terrestres, como répteis, aves, mamíferos, como seres humanos, né, e diversos invertebrados, como os insetos e as aranhas. Veja nessa figura, que é ao lado também da joaninha, olha, nas joaninhas e em outros insetos, ocorre a fecundação interna, em que os espermatozoides são inseridos diretamente no corpo da fêmea. Olha aí. É encontrada também em alguns animais aquáticos, como o polvo, a lula e alguns peixes. Nesse tipo de fecundação, a maior chance da fecundação se realizar, em comparação com a fecundação externa, e a produção de óvulos geralmente é menor. Nós já vimos, né, a fecundação externa, ela tem muito mais chances de dar errado, né, de se perderem, porém a quantidade de óvulos é bem maior do que quando a fecundação é interna. Nesse tipo de fecundação, a maior chance da fecundação se realizar, em comparação com a fecundação externa. E a produção de óvulos geralmente é menor. A fecundação interna é vantajosa no ambiente terrestre, porque evita a perda de água, que é a desidratação dos gametas e dos embriões. Então, é uma vantagem a fecundação interna, né, essa é a vantagem aí, evita a perda de água, em relação à fecundação externa, que depende muito da água. Além disso, a produção de óvulos e de embriões pode ser menor, porque a proteção dos embriões é maior, assim como a probabilidade de sobrevivência deles até a idade adulta. Nós estamos falando, né, de local de fecundação, né? Ela pode ser interna ou externa. E também vamos falar do local do desenvolvimento. Mas vamos seguir aí. Alguns animais com fecundação interna são ovíparos. Olha aí, ovíparos é que tem ovos, né? Ele vai utilizar os ovos para se reproduzir. Aqui tem a explicação, né, do latim, ovo, da luz. A fêmea libera o ovo no ambiente e o embrião se desenvolve utilizando as reservas nutritivas presentes no ovo. É o caso de vários invertebrados, de alguns peixes, dos répteis e, em geral, e de todas as aves. Mas como ocorre a reprodução de tartarugas marinhas? Vamos ver aí nesse esquema. No primeiro momento aqui. Vamos seguir aí. O acasalamento ocorre em áreas específicas de reprodução desses animais. A fecundação é interna. Então, não vão ser liberados ovos, óvulos e espermatozoides no ambiente, não. Então, a fecundação é interna. Olha aí. Na temporada de desova, a fêmea faz algumas posturas de ovos em ninhos na areia. Olha aí. Depois de fecundados, né, aí segue por esse processo. Vamos aqui embaixo, que é para a gente seguir, né, o outro passo. Olha aí, gente. Após estar lá, nós vimos na outra imagem, né, ela despejando seus ovinhos. Aí, olha aqui os filhotinhos, né, elas já nasceram. E aí, o que acontece? Eles saem, né, olha aí, em cada desova são liberados cerca de 120 ovos. A incubação leva de 45 a 60 dias. Aqui é o esquema já do embrião no ovo. A casca e as demais estruturas do ovo protegem o embrião. Além de proteção, o ovo garante nutrientes ao embrião. Então, vamos lá. A casca, o embrião, né, que é o filhotinho, a gema, a clara e as trocas de gases. Observe aí essa estrutura. A cada 100 tartarugas que nascem, apenas uma conseguirá chegar à fase adulta. Então, olha aí. De tantas. Olha, a cada mil. É muita tartaruga. Que vai se perder pelo caminho, né? Que vai morrer. No caso dos animais que põem ovos em meio terrestre, a casca e outras estruturas protegem o embrião contra a perda de água. Dentro do ovo, há reservas de alimento, como a gema e a clara, por exemplo. Essas reservas permitem que o filhote saia já formado do ovo, semelhante ao adulto. Há ainda estruturas que permitem a respiração e o recolhimento de resíduos produzidos pelo embrião. Então, vamos passar a página aí para a gente concluir. O ovo das aves é semelhante aos dos répteis. Tem a função de proteger e alimentar o embrião. Além de conter estruturas, como o ámnium, que permitem o desenvolvimento desse embrião no meio terrestre. O óvulo possui a gema, que é uma reserva de alimento para o futuro embrião no interior do citoplasma. Depois da fecundação, o zigoto desce para um canal chamado tubalterina. Nesse caminho, formam-se em torno do zigoto a clara e a casca do carbonato de cálcio. Assim como a gema, a clara reserva de alimento e ambas são consumidas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. A maioria das aves constrói ninhos com gravetos, grama, pelos, penas, barro, onde depositam e chocam seus ovos. O calor do corpo é importante para o desenvolvimento do embrião e o ninho também ajuda a proteger os ovos contra os predadores. Após o tempo de incubação, que varia de espécie para espécie, ocorre a eclosão, que a casca do ovo se quebra e o filhote sai. Durante algum tempo, o filhote continuará a ser alimentado e protegido, geralmente por ambos os pais. No caso da galinha doméstica, o tempo de incubação é de 21 dias, mas os ovos que estão à venda no mercado geralmente não contêm zigoto, ou seja, não originam novos organismos, porque vendem galinhas criadas em granjas e que não foram fecundadas. São, portanto, ovos não fecundados, envolvidos por clara, gema e casca. Popularmente diz que não são ovos galados. Aqui é a estrutura do ovo, a casca, a clara, o embrião, a gema. O ovo das aves é semelhante dos répteis e permite que o embrião se desenvolva no ambiente terrestre. Outros animais de fecundação interna, nós falamos de animais ovíparos. Fecundação interna, ovíparos. Agora vamos ver outro tipo de animais, que são os vivíparos, que quer dizer que já nasce formado. Como é o caso dos mamíferos em geral. O embrião troca substâncias com sangue materno através da placenta, que se forma no útero da mãe. Ele recebe o alimento e o oxigênio necessários e elimina os resíduos produzidos pelas células. Ainda os animais ovovivíparos, que o ovo com casca é retido dentro da fêmea até que o desenvolvimento se complete e o filhote saia formado. É o caso de alguns invertebrados, de alguns peixes e de algumas serpentes. Gente, então até aqui, nós falamos sobre a reprodução sexuada. falamos da reprodução sexuada em animais, a fecundação e o local de desenvolvimento. A fecundação pode ser externa ou interna. Nós vimos que a externa, ela corre mais riscos de se perderem, porque os gametas são lançados no meio ambiente, mas necessariamente de água, precisa de água. E aí, em compensação, a fêmea libera muitos óvulos, que é para compensar. Já na fecundação interna, ela é mais segura, mais garantida de não se perder. E a quantidade de óvulos também é menor. Certo? Nós vimos aí o desenvolvimento da tartaruga, vimos que os animais ovíparos, eles usam a... são animais que se desenvolvem a partir de óvulos e que eles usam a gema clara como nutrição para o embrião, eles ficam protegidos e se alimentam. Nós também vimos que existem animais vivíparos, que eles nascem diretamente do corpo da mamãe e já nascem praticamente prontos. E também tem os ovos vivíparos, que são ovos que ficam dentro do corpo da fêmea. Certo? Então, por enquanto, nós ficamos até aqui e vamos para a atividade. Nossa atividade é questão 4 e 5, né? Do nosso livro. Fica na página 38. Vou responder com vocês a questão 4 e a quinta questão vocês responderão sozinhos, né? E na dúvida procura o professor da turma. Então, questão 4. Em animais que se reproduzem com fecundação interna o macho insere os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Qual a vantagem desse tipo de fecundação nos organismos terrestres? Nós acabamos de falar, não é? Qual é a vantagem? Será que a perda é maior ou menor com relação à fecundação externa, não é? Comparando a fecundação interna com fecundação externa. O que vocês acham? Vamos lá. Qual a vantagem desse tipo de fecundação? Ela impede a desidratação dos gametas, eles não vão se desidratar, não vão ressecar, do zigoto e do embrião. Então, vai ficar tudo protegido, ninguém vai se desidratar. Além disso, diminui as chances de predação dos embriões e contribui com a maior possibilidade de fecundação em comparação com a fecundação externa. Aí é só vocês voltarem no nosso texto, que nós acabamos de ler, que vocês vão encontrar essas informações. Então, são as vantagens desse tipo de fecundação. A questão 5 é o que vocês vão fazer sozinhos. A gema do ovo de aves e répteis serve de alimento para o embrião. E os embriões da maioria dos mamíferos, como eles conseguem alimento? Então, o que vocês acham? Vocês podem continuar a ler lá o texto e vocês vão entender. Certo? Por enquanto, nós ficamos por aqui e tenham uma excelente semana. Na próxima, a gente se vê novamente. Tchauzinho. E aí E aí E aí E aí